Manhã de sol, velha da meu iô iô Você é assim, eu não quero não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é mais que larga e voar Manhã de sol, velha da meu iô iô Você é assim, eu não quero não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na boca, me ama no chão Louca de amor, me chama de sal E quando sai do mundo, leva meu coração Você é como eu sou, paixão Vamos dizer Você é luz, é mais que larga e voar Há Jazz só, velha da meu iô 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 Você é assim, eu quero Quando tão louca, beija na boca, ama no chão Você é luz, é raiz, fila de voar Mãe de sol, meu é aia, meu iô-iô Você é assim, eu quero não Quando tão louca, beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, beija na boca, me ama no chão